Conheça Anjos Colchões aqui em Humoarama, colchões e sofás exclusivos que surpreendem pela qualidade e sofisticação, tudo com condições especiais e ótimo custo e benefício, na Avenida Paraná, 4804, Anjos Colchões, pra quem ama dormir bem. Cláudio Henrique dos Santos Silva viajava sozinho, trafegava na direção de Humoarama para Cianorte, a batida foi perto do trevo de Marabá, na PR-323, o veículo que ele estava virou um amontoado de ferros, olhando de frente não era possível identificar que automóvel era, Cláudio não teve nem chance de ser socorrido, morreu preso às ferragens. Nós fomos solicitados por um socorro aqui na 323, uma colisão frontal, um acidente violento, incompatível com a vida humana, a vítima no carro baixo já estava em óbito quando chegamos, então a cena do crime é preservada até a criminalística liberar pra gente retirar essa vítima. O gol tinha placas de Humoarama e o jovem que morreu morava na cidade. Mais uma vez, na PR-323, a temida rodovia da morte foi palco de um acidente fatal que aconteceu entre um ônibus e um carro baixo e ceifou a vida de um jovem na tarde desta quinta-feira. Uma idosa que estava no coletivo ficou ferida e precisou de atendimento. Está vindo um ônibus expresso Maringá, o veículo gol vinha sentido a Cianorte, bateu no ônibus aqui, colidiu e acabou batendo ali, lamentável ali, a vida nova bateu ali e a minha mãe estava no banco da frente, bateu no ônibus lá assim, machucou o nariz. O pessoal do SAMU está levando ela e é isso aí, é complicado aqui na BR-323, é muito perigoso, então é o que aconteceu, né? Isso aí é coisa, acidente acontece, né? Além de mãe e filho, outras 10 pessoas viajavam no ônibus. O motorista estava assustado e não quis gravar a entrevista, mas contou que não teve o que pudesse fazer para evitar a batida. Relatou que foi pego de surpresa com o veículo invadindo a pista contrária. O acidente aconteceu perto das 5 horas, o movimento já era intenso e o trânsito ficou lento, exigindo ainda mais atenção dos motoristas que por lá passavam. Muitos ficaram espantados com a proporção do acidente. A batida foi no final de uma reta. Segundo a polícia, vários acidentes já aconteceram neste ponto considerado crítico. As condições do asfalto, com bastante buracos, tem sido a maior queixa dos motoristas que passam por esse trecho.